Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vlog aqui do canal. Estou eu aqui dirigindo e adivinha onde eu estou indo, gente? Sim, pra academia. Estou muito orgulhosa. Semana passada consegui fazer exercício todos os dias, só na quinta que não, porque eu fiz um procedimento que eu não tinha como mesmo, mas começando segunda-feira na academia. Eu não vou conseguir fazer uma hora de exercício, vou tentar fazer 40 minutos por conta do meu trabalho. Estou indo agora no meu horário de almoço, mas já estou super feliz, super satisfeita de ter dado esse primeiro passo, que já é importantíssimo pra mim. Gente, estou morta com farofa. Hoje, por incrível que pareça, o horário do almoço, falo que é o horário dos herdeiros, porque ninguém vem pra academia, tipo, uma hora da tarde, não aqui na minha cidade, porque todo mundo trabalha pra São Paulo, enfim. Gente, academia lotada. Mas é isso, consegui fazer 40 minutos. Putz, perdi meu canudinho aqui do Stanley. Fiz 40 minutos e exercício de alta intensidade. Estou aqui com todos os membros tremendo. Agora vou voltar pra casa, que tem um round 2 trabalho e à noite eu tenho um provador pra fazer. Olha eu no carro de novo, gente. Estou indo agora pra São Paulo. São 6h10, saí correndo. Tomei um banho tão gostoso, me deu uma relaxada. Consegui ainda retocar pelo menos a parte da frente do meu babyliss pra poder fazer o vídeo de provador e não ficar estranho, né? Meu cabelo ficou todo amassado. Gente, meu cabelo estava limpinho, porque eu sempre lavo o cabelo no domingo pra começar a semana com o cabelo limpo, né? Mas agora fazendo academia, essa missão não vai dar muito certo, não. Vou ter que bolar uma outra estratégia. Mas é isso, gente. Estou indo agora pra São Paulo. Se tiver alguma coisinha legal lá, eu mostro pra vocês. Eu tenho roupa pra trocar na C&A também, de academia. Aí vou mostrando bonitinho pra vocês. Chegamos! São 6h40, gente. Tá 31 graus. Tá tão quente, tá super abafado. Então bora trabalhar. Gente, acabei de finalizar o segundo provador aqui na Renner. Hoje foi bem difícil selecionar peça, porque tem muita coisa na sale, né? Muita coisa na promoção. Não tinha tanta novidade, mas consegui dar uma boa de uma garimpada. E peguei tanta peça linda, gente. Eu tô começando a gravar conteúdo também pro Instagram. Então é importante eu fazer uma curadoria mais apurada também. Trazer mais peças também. Hoje eu gravei muito mais. Tô gravando muito mais quantidade de peças do que eu costumo gravar justamente por isso. Tanto de roupa que tem aqui. Estou super cansada. Acho que deve ser por volta das 8 horas. Agora eu vou dar um pulinho na C&A pra trocar minhas roupinhas de academia. E vou ver se dou um pulo na Zara pra ver se tem alguma novidade. Vamos lá. Ó, cheguei e já achei esse vestido aqui maravilhoso. Em tule, estilo sereia. E olha o preço, gente. R$ 139,00 no S. Olha, tem um G também. Acho que deve ser vim-bim. Lindo. Vou dar uma voltinha pra ver se eu vou provar. Ai, tem outras cores. Olha que lindo esse lilás. Maravilhoso. Ó, gente. Cropped mais alfaiatado. Teve gente me pedindo no canal. Olha que lindo esse da Zara. Vamos ver o preço. Não tá na promoção, tá? Esse aqui. R$ 229,00. Mas eu acho que vale a pena, viu, gente? Porque é uma peça, assim, que você vai usar muito. O meu, por exemplo, da Renner, eu uso pra caramba. Gente, não tem jeito. Crochê, lese, vai continuar super em alta. Olha que graça esse shorts. R$ 279,00. Tem esse vestido também, ó. No estilo chemise também, que é a coisa mais linda. R$ 5,99,00. Tá um preço bem salgado, eu sei. Achei esse vestidinho aqui também, ó. Mais princesinha, que eu achei também a coisa mais linda. Vamos ver o preço dele. R$ 4,99,00. 100% algodão. Tecido colocando a mão assim, é maravilhoso. Saias. Nossa, tem muita coisa em lese ainda na nova coleção. Gente, olha esse vestido. Que coisa mais linda. Deve dar um efeito no corpo super lindo. É que eu tô comprando com um pouco de pressa pra ir embora. Ó, tem na mesma estampa uma camisa. Shorts de alfaiataria que a gente ama. Tô louca pra pegar um... Ah não, a short saia. Lindo também. Tem no off-white e no pretinho, ó. Coletinho alfaiatado também, que é meu vício, R$ 279,00. Ó, gente, bolsa R$ 139,00. Vamos ver essa aqui também, que tá uma graça. R$ 99,00. Essa daqui, R$ 2,19,00. Essa pretinha, R$ 1,29,00 também. Nossa, olha que papete linda. R$ 2,69,00. E tem ela também no off-white, que eu achei ela super linda. Se tiver ela aqui, tá maravilhosa. Eu queria muito ter feito um provador na Zara, mas assim, eu tô muito cansada. Provei muita coisa na render. Eu tenho que passar na C&A pra trocar a peça. E eu quero gravar pelo menos um provador pro Instagram lá na C&A. Pegar alguns looks ali da Mindset e trazer pra vocês. Eu já contei pra vocês que eu tô com um pouco de dificuldade de fazer provador na C&A por conta da qualidade das peças. Mas semana passada eu dei um pulinho lá e achei algumas coisas que eu achei bem interessante. E eu vou ver se eu acho e mostro pra vocês. Gente, cansei. Fiz a troca lá na C&A. Não tinha nada, gente. Então, falei, ah, vou embora. Troquei aqui. Peguei dois regatão, um verde lima e um preto básico. E foi isso. E agora eu vou pra casa. Tô morrendo de fome. Esquentar uma jantinha, fazer um arroz. E descansar. Hoje tem Big Brother. Gente, tá um calor. Eu tô até suada. São oito e meia da noite. Deve estar, sei lá, uns vinte e oito, vinte e sete graus. Tá bem quente. Então, bora que ainda tem uma pernadinha. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira. Olha que dia lindo. São sete e meia da manhã. Olha que prazer acordar. Um dia maravilhoso desse. Nossa, gente. Acordei. Já tô super feliz. Hoje começa uma faxineira nova aqui em casa. Então, acordei um pouco mais cedo pra poder mostrar a casa. Enfim. Ai, graças a Deus. Tomara que dê tudo certo. Já coloquei aqui, ó, um lookzinho academia. Pretinho, básico. Gente, essas peças da C&A, elas são simplesmente maravilhosas. Esses shorts aqui, ele tem compressão na barriga. Você fica super confortável na hora de fazer academia. Nossa, eu tô amando. E eu comprei esses regatão, que é muito melhor do que camisetinha pra fazer exercício. Porque você sua, quando você transpira, ele ventila. Então, você não fica molhada, você não fica incomodada, nem nada. Nossa, eu tô amando. Bom, gente. Antes da moça chegar, eu vou fazer meu skincare. Do dia. Gente, tô com a cara toda amassada. Eu, literalmente, acabei de acordar. Morrendo de sono. Tô com insônia. Eu preciso mandar fazer o remédio que minha nutricionista passou. Que é justamente pra insônia. Vou mandar fazer hoje. Porque é meio desesperador. Dá, tipo, duas horas da manhã. Começa a me dar um desespero. Aí eu começo a ficar nervosa. Aí que eu não durmo mesmo. Aí que eu não durmo mesmo. Quem mais? É assim. Então, eu vou pedir pra fazer o manipulado. Passando a minha vitamina C. Da Creamy. Gente, eu estou amando os produtos da Creamy. Eu acho que é a segunda reposição que eu faço da... Da vitamina C. Que vitamina C maravilhosa. Deixa eu só colocar vocês mais pra trás. Não é perto de mim. Tá estranho. Ai, gente. Eu vou fazer tour pelo closet em breve. Então, aguardem. Chegaram algumas caixas organizadoras. Então, eu tô bem feliz que o closet tá ficando do jeitinho que eu esperava. E vou fazer também, em breve, tour pelo meu banheiro. Pelo armário do meu banheiro. Mas eu vou fazer em vlog, tá? Acho que eu não vou fazer em vídeo separado, não. O que acontece? Tive problema na montagem. Precisou... Eles precisaram fazer duas vezes a porta de espelho. Porque eles fizeram com a medida errada. Aliás, três vezes. Então, eu tô esperando eles me entregarem. Ele prometeu me entregar essa semana. Veremos. Espero que dessa vez ele me entregue a peça certinha. E hoje, gente, meu dia, eu não sei como vai ser, tá? Eu pretendia fazer mais provador hoje à noite. Que o shopping. Mas eu vou usar hoje pra descansar um pouco a cabeça. Vou deixar pra fazer meu exercício mais pro final do dia. Porque hoje vai ser bem corrido. Como eu vou estar com a menina aqui em casa. Eu vou precisar dar uma atenção especial pra ela. E ainda preciso conseguir meu trabalho também. Que acaba sendo bastante coisa pra mim, né? Minha rotina é muito... Muito pesada. Minha rotina de trabalho. Eu preciso ficar focada, tipo, 100%. Então, hoje vai ser um dia bem complicado. Mas vai dar tudo certo. Sempre dá tudo certo. E é sobre isso. Agora eu vou passar um olhinho no meu cabelo. Gente, eu queria saber quem é que tá. Quem colocou, né? O olhinho na rotina de... Na sua rotina do dia a dia. Queria saber se vocês sentiram diferença na textura do cabelo. Se vocês sentiram que o cabelo, ele tá mais encorpadinho. Conta pra mim. Eu quero saber. Eu gosto de acompanhar. Quero saber se as dicas que eu passo pra vocês são úteis. Isso pra mim é muito importante. Bom, gente. Sempre que eu começo uma faxineira nova aqui em casa. Eu gosto de adiantar o máximo de coisas possível. Pra deixar ela livre e também até ela se adaptar à minha rotina. Enfim, eu gosto de tirar as coisas da frente. Então, ontem mesmo eu organizei absolutamente tudo. Não é só quando chega uma faxineira nova, gente. Sempre. Eu sempre tiro tudo. Guardo roupa que tá jogada, enfim. Porque é complicado. Ela acaba perdendo tempo dobrando roupa, tirando as coisas, jogando lixo. Às vezes a gente deixa embalagem de coisas assim. Por exemplo, na cabeceira da cama pra jogar fora depois. Então, ontem eu já fiz toda essa parte antes de dormir. Agora eu vou tirar a roupa de cama. Já vou colocar pra lavar. Vou tirar tapete de banheiro. Vou tirar os lixinhos também. E vamos ver como que vai ser o dia. Primeira paradinha do dia, gente. Pão de açúcar. Eu vou comprar água que acabou. E vou comprar umas frutinhas também. Vou ver se tem frutinha boa. Senão eu vou ter que norte-frute. Pronto, gente. Cheguei em casa. Fiz uma saladinha de frutas. Aliás, eu comprei pronta. Coloquei só uma aveia. Esse vai ser meu café da manhã. Falta um iogurte aqui, mas não tô afim. Comprei só frutinha e água. Gente, fiz uma berinjela aqui com carne moída. E tomate picadinho. Joguei uma mussarela por cima. E deixei derreter na panela mesmo. Fiquei com preguiça de colocar no forno. E deve estar uma delícia. Não tem segredo nenhum. Achei super simples. E daqui a pouco eu vou provar. E vou contar pra vocês se ficou boa. Bom dia, gente. Adivinha quem acordou cedo pra ir treinar? Sim. Eu sou 7h30 da manhã. Tô saindo de casa. Desculpa a cara. Tô inchada. Tô tomando um iogurte, um Yopro, né? Com bastante proteína. Com creatina pra me dar um gás. Gente, são 7h da manhã. E tá 27 graus. Tá muito quente. Então eu resolvi agora de manhã. Porque na hora do almoço vai estar lá pros 32. Que nem ontem. Ontem eu acabei no INE. Porque eu tava com uma chanela nova em casa. Então eu acabei furando realmente o treino. Mas hoje eu faço com uma intensidade maior pra dar uma compensada. Então bora comigo pra mais um dia. Gente, final do dia já. Eu decidi vir no shopping de Moji. Eu e meu marido. Eu vou fazer provador. Ele vai me esperar aqui no Outback. Que eu quero gravar mais vídeo. Ainda mais agora que eu tô postando lá no TikTok, no Reels. Quero investir mais no conteúdo. E gravar cada vez mais. Olá, gente. Tô voltando aqui na maior cara lavada na sexta-feira. Ontem eu acabei não mostrando como é que foi meu dia. Porque, gente. Ontem o dia foi simplesmente caótico. Agora eu estou no meu horário de almoço. Eu tô indo pra academia. Consegui fazer exercícios todos os dias da semana. Eu tô super feliz. Tô toda dolorida também. Mas eu vou. E nem que for pra pegar peso mínimo. Tô indo. Eu acho que eu vou finalizar o vlog entre hoje e amanhã. Porque eu gosto de filmar a minha semana inteira pra vocês. E pra postar ainda na segunda, né? Começar a semana já com o vlogzinho. E eu sei que vocês têm gostado desse jeito. Peço desculpas, gente. Porque na quarta eu acabei indo no shopping, né? Fazer provador. Depois fui no Outback. E é que depois que eu comi tudo, esqueci de gravar pra vocês. Mas eu e meu marido, a gente só pediu uma costela. E foi isso. A gente não pediu mais nada de diferente. Tava bem gostoso. Enfim, gente. Daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês de novo. Olá, meninas. Olá, meninas. Sábado por aqui. Estou aqui, ó. De cara lavada. Eu fui tirar os meus cílios. E agora eu acabei de sair da minha massagem modeladora. Que eu não consegui ir no sábado. Na quinta-feira. Eu vou fazer uma make. E vou fazer as minhas unhas, gente. Hoje é dia de dar aquela renovada no esmalte. Já estou com protetor solar, tá? Só estava sem maquiagem mesmo. Porque como eu ia fazer os cílios... Aliás, se eu tirar os cílios, ela sempre passa uma espuminha, um sabonetezinho depois. Gente, olha onde eu trouxe a minha maquiagem. Mas está tudo certo, ó. Gente, hoje eu fiz uma massagem modeladora tão gostosa, gente. Pra quem é de Arujá e região e quiser indicação, me manda uma mensagem no Instagram. Ou até mesmo aqui no box de descrição. Que eu passo o contato dela. Ela é maravilhosa. Uma energia, sim. E a gente estava conversando, né? Que eu estou pegando bem firme nos exercícios e tudo mais. E estou super feliz. E ela me indicou um estúdio aqui na minha cidade mesmo. Onde ela vai. De exercício. E eu fiquei super empolgada. Porque ela, assim como eu, era super sedentária. E ela falou, Suelen, isso é... Esses exercícios, né? Essas aulas agora. Fazem parte da minha vida. De tanto que eu gosto. De tanto que me faz bem. E eu acho que é até um negócio importante de eu comentar com vocês, gente. Porque vocês sabem que eu tenho insônia, né? Acho que eu já comento em vários vlogs pra vocês. Que eu tenho insônia. Eu não consigo dormir muito bem à noite. Às vezes é três horas da manhã. Eu estou acordada. Às vezes, tipo assim, já teve vez de eu ir dormir cedo relativamente, né? Onze, meia-noite. Dá quatro horas da manhã. Eu acordo sem sono nenhum. E já é a segunda semana. Aliás, essa semana... Semana passada ainda não. Mas essa semana, gente, eu dormi bem todos os dias. Assim, dormi pesado. Foi tão gostoso. Então, pra mim, tá sendo muito significativo isso. Tá contando demais. Eu tô muito feliz. Espero do fundo do meu coração que essa minha motivação, essa minha vontade continue. Porque tá me fazendo muito bem, assim, mentalmente falando. Outra coisa que eu tava comentando com ela também. Que muitas pessoas falam, né? Meu, fico muito estressada no trabalho. Eu vou pra academia. Eu desestresso. Eu achava que era meio balela, né? Porque, às vezes, muita coisa do estresse do trabalho fica na sua cabeça, né? E, gente, os pensamentos, assim, às vezes são cruéis com a gente. Porque, às vezes, a nossa cabeça realmente não para. E eu percebi essa semana, que eu tive muito estresse no meu trabalho, o quanto o exercício me ajudou a, tipo assim, não sei explicar, gente. Enquanto você tá lá, você fica tão focada em querer fazer o exercício certinho, em fazer as suas séries. Enfim, você acaba esquecendo, acaba desestressando. Gente, é muito, 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 muito gostoso. Eu tô muito feliz. Pra quem precisa, né? De um estímulo, de uma motivação pra começar a fazer um exercício, a mudar a vida. Gente, tente. Pelo menos tente um mês. Não dá pra fazer a semana inteira? Faz três vezes por semana. Uma caminhada, alguma coisa do tipo. Porque, nossa, muda, gente. Muda mesmo. Muda a cabeça. Eu tô super feliz, super satisfeita também. Quero continuar muito nessa rotina. Eu espero do fundo do meu coração que eu não desmotive. Eu tô focada, gente. Tô bem focada. Esse ano de 2024, pra mim, eu coloquei isso como meta na minha vida. Eu quero que seja um ano de mudanças. Mas, assim, mudanças boas. Entendeu? Mudanças, assim, de hábitos que me fazem bem. Profissionalmente falando, também. Eu quero só coisa boa na minha vida. Eu quero tentar me alimentar melhor. Tudo isso, gente. Então, o primeiro passo é começar. Não importa o dia da semana. Não importa nada. O importante é começar. Eu comecei, então, eu tô feliz. Já é a segunda semana consecutiva. Eu pego muito treino na internet. Que nem na terça-feira. Eu não consegui fazer academia. Foi o único dia da semana que eu não fiz exercício. Mas eu peguei um hitzinho ali de 20 minutos, gente. E foi o suficiente. Pelo menos eu fiz. Entendeu? Na quinta-feira eu não fui na academia. Mas eu fiz 40 minutos de caminhada, assim, bem power. Então, nossa, eu tô super disciplinada. Super focada. Até meu marido falou que tá orgulhoso. Eu queria muito que ele fizesse também comigo. Que a gente... Meu, é legal. É legal. Eu gosto. Tô gostando dessa nova rotina. Vou fazer um treinamento com essa minha esteticista. Nesse estúdio. Vamos ver se eu gosto também. Ela disse que eu vou amar. Ela também era sedentária, assim como eu. Bom, é isso, gente. Já terminei. Fez uma make bem básica. Eu esqueci meu delineador em casa. Mas tá tudo certo. Até a unha. E bora pro sábado, gente. Acho que eu vou finalizar esse vlog hoje. Porque amanhã eu gosto de descansar. Gente, cheguei em casa. Já retoquei aqui a maquiagem. Fiz um delineado. Não sou gente sem delineado. Gosto muito. E agora a gente vai no Outlet trocar uma roupa do meu marido. Gente, hoje tá muito quente. Tá um mormaço. Eu tava de calça, pantalona. Acabei colocando um shortinho de alfaiataria. Depois eu mostro pra vocês o lookinho de hoje. Que tá bem legal. Tá bem bonitinho. E aí vocês salvam aí como inspiração. Enfim, gente. Ah, nós vamos dar um pulinho também no Imoji das Cruzes. A gente vai almoçar por lá. A gente só não decidiu aonde a gente vai ainda. Se a gente vai no Prainha, que é um lugar que eu já almocei pra vocês. Mas se a gente for lá, obviamente, eu vou filmar. Tem vários containers. Acho que deve ter uns 40, gente. Um de cada tipo. Comida árabe, italiana. Tem hambúrguer, tem pastel. Tem tudo. É muito gostoso lá. Mas só dá pra ir se não chover. Então, a gente vai vendo. Passou. Tá bom. Gente, acabamos de sair. Foi bem jogo rápido mesmo. Filmei um pouquinho pra vocês, né? De como é aqui, pra quem ainda não viu. Não deu certo. A troca do meu marido encomendou a peça que ele queria. Foi trocar uma camiseta lá na Algo Boss. Aí não tinha o que ele queria. Ele acabou encomendando. Então, foi bem rápido. Foi coisa de, tipo, 15 minutos. Entrar, dar uma volta pra eu filmar pra vocês. E a gente sair. E agora a gente vai almoçar. Estamos ainda definindo para onde vamos. Decidimos vir no Cantagalo, gente. Que é aqui em Mogi das Cruzes. Que tem porções maravilhosas. E eu amo a carne acebolada daqui. Adoro. Pedimos aqui, gente. A porção de carne acebolada vem com batatinha. E uma porção de pão. E daqui a pouco nós vamos lá pro Prainha. E eu fui lá pra vocês. Chegamos, gente. No Prainha Buena Onda. E olha o que eu falei pra vocês. São vários containers. Acho que não é 40, não. Exagerei um pouco. Mas cada um tem uma coisinha pra comer. Bem gostoso. Ó, uma outra visão aqui. Ali tem duas quadras de beach tennis. Aqui tem um quiosque. É bem gostoso aqui. Aqui tem uma pizzaria. Ó, gente. Não resisti. Acabei pedindo uns churros de doce de leite tradicional. Delícia. Não é a primeira vez que eu peço. Sempre muito bom. E aí, gente. Obrigado.